Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos à conferência de encerramento da nossa primeira escola de verão em estudos linguísticos, Evel. A conferência de hoje tem como tema principal questões sobre linguística geral. Nesta conferência, a Evel tem a honra em receber a professora, doutora Eliana Mara Silveira, que é graduada em Letras pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, é mestra e doutora em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente, ela é professora associada da Universidade Federal de Uberlândia. Ela atua na graduação e na pós-graduação no Instituto de Letras e Linguística, ILEEL, tem realizado pesquisas sobre a produção teórica de Ferdinand de Sossi, e é líder do grupo de pesquisa Ferdinand de Sossi, e líder também do GT da Ampol de Estudos Sossirianos. Bem, antes de mais nada, né? Eu gostaria aí de agradecer já a professora, em nome de toda a comissão organizadora da Evel, por ter aceito o nosso convite e se disponibilizado a estar conosco hoje, nessa manhã, tecendo aí considerações que serão muito importantes, tanto para pesquisas que estão em desenvolvimento, e também para futuras pesquisas na área dos estudos linguísticos. Muitíssimo obrigada, professora. A conferência pessoal, ela terá duração de uma hora, né? Mais ou menos. E, posteriormente, haverá espaço para perguntas que deverão ser realizadas aí por meio do chat, né? Dos comentários do YouTube. Agora, eu passo a palavra para a nossa convidada, a professora Eliane Silveira. Laiane, muito obrigada pela apresentação generosa. Obrigada, Iara, pela tradução em Libras. Muito legal. Bom dia a todos, todos que estão aqui comigo às oito horas da manhã, firmes para o trabalho online, nessa pandemia, nessa situação difícil que todos nós estamos vivendo no Brasil, em todo lugar. O meu celular acabou de fazer barulho, deixa eu desligar ele aqui. E eu agradeço imensamente, já, para começar os trabalhos, a esse evento organizado pelos alunos do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, da Universidade Federal, em que eu tenho o prazer de trabalhar há 15 anos, já na Universidade Federal de Uberlândia. E eu fico muito contente com o trabalho dos alunos nesse momento. E não só o trabalho dos alunos, o trabalho dos alunos que foi apoiado pelos professores, pelos gestores, pelos funcionários, e que foi feito junto com eles também. Na universidade, é difícil trabalhar sozinho. Todos trabalhamos em conjunto, professores, funcionários, e os alunos também. Esse evento, fundamentalmente, eu tenho muito prazer de estar nele, porque ele foi idealizado por alunos e pesquisadores. Então, ele tem, ele é desenhado, ele tem a cara dos alunos, do que os pesquisadores tentem ir assim fazer, do que eles querem escutar, do que, como eles querem fazer as coisas. Se vocês observarem as redes sociais da Escola de Virão de Estudos Linguísticos, ela tem a cara de alunos pesquisadores. Ela não tem a cara de professores. Professores, todos nós, acorrentados no seu tempo, de uma certa maneira. Então, quando vem um evento organizado pelos alunos, vem uma grande renovação, também no formato de evento. Agradeço a todos vocês, organizadores do Evel, também, porque eu sei a dificuldade de organizar um evento, ainda mais um modelo que ninguém conhecia muito bem. Então, estão todos de parabéns. E eu vou falar para vocês, vou falar com vocês hoje, sobre o Sossir, que é meu tema há muito tempo, há algumas décadas já. E eu aceitei, quando aceitei o convite, quando vi que o convite era feito por alunos, eu achei que o último trabalho que eu tinha feito e publicado numa revista... Vou deixar o celular de novo, só um instante que eu vou desligar a minha razão. O último trabalho que eu tinha publicado numa revista, que é na revista Todas as Letras, o trabalho se chama Retrato do Linguista Quando Jovem, ele era um bom ponto de partida para eu falar com vocês hoje. Então, muito do que eu falo aqui está nesse artigo, mas muito do que eu falo também foi o que não coube naquele artigo, foi o que eu pensei depois do artigo, e, fundamentalmente, ele é uma proposta de conversa com vocês, jovens pesquisadores, jovens estudiosos da linguagem. Eu vou retomar, então, com vocês, falas de um linguista sobre a sua formação. Vou passar boa parte aqui acompanhando um texto escrito e depois a gente conversa mais diretamente, está certo? Bom, a formação do linguista não é o tema pelo qual o linguista genebrino é conhecido, apesar de ser comum essa questão na produção sussiriana. inclusive no curso de linguística geral. Mas não é só lá. A publicação, em 1964, no relomado Caillet Ferdinand de Sussir, das cartas de Sussir a Meillet, Meillet foi aluno de Sussir, e depois, seu colega, durante muito tempo na vida, eles trocaram cartas sobre temas teóricos, tanto sobre o objeto da linguística, quanto sobre os anagramas. Bom, então, em 1964, foram publicadas as cartas que Sussir e Meillet trocaram, mais especificamente as cartas que Sussir enviou a Meillet. E quem fez a catalogação dessas cartas, a transcrição para a publicação e a introdução, a apresentação dessas cartas, foi o Banveniste, em 1964. E um ano antes, em 1963, o Banveniste faz uma conferência que se chama Sussir, após meio século. Nessa conferência, ele já nota a questão da formação do linguista nessas cartas de Sussir. Em uma das cartas, que é uma das cartas mais conhecidas, mais citadas, publicada com fragmentos dela já em português, no livro que o Banveniste tem, que circula muito no Brasil, nessa carta, em que o Sussir trata da sua epistolofobia, é um termo que foi bastante utilizado para se referir à dificuldade do Sussir em escrever. Essa epistolofobia, que talvez tenha impedido ele de redigir tanto quanto ele queria, ainda assim o impediu de escrever muito. O Sussir demonstra grande entusiasmo no trabalho, mas ele sente que a linguística do seu tempo, feita pelos seus contemporâneos, não lhe fornece os elementos necessários para progredir no seu campo. E ele, então, diz o seguinte nessa carta ao Meijer. É uma carta que ele falava a respeito de um artigo sobre a língua lituana que ele estava escrevendo. E ele diz, mas eu estou muito insatisfeito com tudo isso e a dificuldade que há em geral para escrever apenas dez linhas no senso comum em relação aos fatos de linguagem. Preocupado já há algum tempo com a classificação lógica desses fatos, da classificação dos pontos de vista sobre os quais nós os tratamos, eu vejo cada vez mais a imensidão do trabalho que é necessário para mostrar ao linguista isso que ele faz. Quando o Sussir menciona o que ainda não foi feito na linguística e o que é necessário que se faça, ele está aludindo indiretamente à função do linguista. Além disso, essa carta é plena de referências à constituição, à formação do linguista, seja quando ele narra o seu próprio processo de trabalho, seja quando faz uma crítica histórica ou quando explicitamente enuncia o lugar que o linguista deveria ocupar, sempre ao mesmo tempo em que discute o objeto da linguística. Esse procedimento de Sussir na escrita da carta Meier leva Benveniste a concluir que, nesse caso, a primeira tarefa consiste em mostrar ao linguista o que ele faz, a que operações preliminares se entrega inconscientemente quando aborda os dados linguísticos. Sabemos que existe a formação institucional de um linguista. É isso que nós estamos fazendo nesse momento, nós estamos no espaço institucional. E ela muda de tempos em tempos. É definida por fatos históricos, políticos e econômicos, e por isso mesmo não é homogênea em todos os lugares. Essa formação implica naquilo que podemos chamar de fatores particulares. Ainda se pode supor que alguns fatores singulares ligados à experiência de cada sujeito podem ser relevantes para a constituição de um linguista e é um pouco nessa direção que o retrato do linguista quando jovem vai. Bem, a obra do Joyce que é retrato do artista quando jovem foi escrita em Dublim no início do século XX. É uma composição própria de um gênero que se conhece como romance de formação. e o texto do Sossir, o manuscrito dele que eu escolhi trazer hoje se chama Relato Autobiográfico da Sua Juventude e de Seus Estudos, mas ele é conhecido como souvenir e foi escrito na mesma época em Genebra. Então, o meu texto é inspirado na obra do Joyce. Evidentemente que ele não acompanha nos mesmos passos, mas foi fortemente inspirado no trabalho do Joyce. Então, o Joyce publica em 1914 o romance de formação em questão e o Sossir escreve em 1903 e nunca publica o texto que retrata sua formação em linguística. Esse texto foi conhecido só 50 anos depois. Notem que o Sossir escreveu ele em 1903 e morreu em 1913, 10 anos depois. Mas ele escreve sobre toda a sua formação desde a infância. Os dois textos estão em estilos muito diferentes, mas eles tratam da formação de um rapaz. Cada um deles trata da formação de um rapaz cujos interesses na infância e juventude são os pilares da sua constituição. O leitor experiente que conhece o trabalho desses dois autores muito representativos da área de letras e linguística sabe que um se permite caminhar com todo o seu vigor pela vereda da ficção e o outro é reconhecido por fundar uma ciência. E assim, o seu escrito buscará um retrato mais fiel que as suas lembranças puderem lhe fornecer. Cada um, evidentemente, será atraído pela sua própria escrita à sua maneira, já que o campo da linguagem nos dá constantemente elementos para discutir os limites entre ficção e a realidade. Sem nos estender nessa questão espinhosa, o mínimo que se pode dizer a esse respeito é que o ato de rememorar traz em si a possibilidade de construção. E também é preciso dizer que muito já foi discutido sobre os desdobramentos biográficos na ficção, especialmente quando se trata de um romance de formação. A respeito do romance de Joyce, especialista na sua obra, sustentam que se trata mesmo de uma obra biográfica, já que são tantos os eventos e menção a lugares que podem ser historicamente apurados a tal ponto que biógrafos e críticos de Joyce estão constantemente ameaçados de escorregar da ordem da ficção para os fatos. Ainda assim, talvez fosse prudente não descuidar da distância que separa os dois autores, que aparentemente não eram da mesma larva linguageira, apesar de os dois serem escritores persistentes e consistentes nos seus estilos e propósitos. Portanto, alguns pontos de ancoragem entre os dois escritos nos instigam a situar um aspecto pouco discutido deste manuscrito de Sossê, a formação do linguista. O seu manuscrito, o Souvenir, tem o objetivo específico de explicar a origem das reflexões que sustentaram o seu trabalho final de formação em Lépise, contudo, ao percorrê-lo é possível perceber que as informações e impressões do Genegrino sobre a sua formação têm a potência de nos fazer refletir a respeito de singularidades da formação de um linguista e, assim, nos permitem ir além da questão específica proposta pelo próprio Sossê no Souvenir. Aí é Freud e Milner que vão me orientar um pouco nessa empreitada. O texto do primeiro é uma lembrança de infância do Leonardo da Vinci, publicado em Viena e Leipzig. É interessante que Freud publica uma lembrança de infância de Leonardo da Vinci, também em Leipzig, em 1910, e Leipzig é o lugar de formação de Saussure algumas décadas antes. E o segundo do Milner eu vou me valer do livro Amor da Língua, que é resultado de uma série de conferências do autor anunciadas em 1974 em Paris. Esse livro foi publicado no Brasil com duas traduções, a última tradução é muito boa e publicado pela Unicamp. O Freud tem a vantagem de, ao nos trazer o Leonardo da Vinci, abranger tanto o pesquisador quanto o cientista, o que ele já indica no início do seu texto. Ele diz o pesquisador sobre o Leonardo da Vinci, o pesquisador que nele existia nunca libertou totalmente o artista durante todo o curso do seu desenvolvimento. também é importante a gente considerar que essa é uma característica do tempo do Leonardo da Vinci. As diferenças entre pesquisador e artista elas não eram tão rigorosas como são agora. Então, o Leonardo da Vinci pode ser um inventor, um pesquisador e um artista ao mesmo tempo. bem, além disso, a tematização das memórias da infância do Leonardo da Vinci inspiram a tocar nas memórias de infâncias trazidas pelo próprio seu ser. Se as memórias do Leonardo da Vinci foram fundamentais no artista que ele sempre foi, no inventor que ele sempre foi, por que que as experiências de infância trazidas por Saussure também não foram definidoras no seu processo de trabalho como linguista. Já em O Amor da Língua de Mioner, é importante considerar que ele levanta, Mioner levanta explicitamente a possibilidade de Saussure não só ter legado os fundamentos de uma ciência, mas também, nas palavras do Mioner, um modo de ser que era até então inédito. eu concordo muito com o Mioner nesse aspecto, considerando que ele apresenta, o Saussure apresenta para nós um objeto da linguística renovado, ao mínimo que dá para dizer desse objeto da linguística que ele traz no curso de linguística geral, talvez ele também determine outras formas de ser linguista da relação com esse objeto. e aí que a questão se coloca. Saussure teria então algo a nos dizer a respeito da especificidade do linguista propriamente dito? Eu acredito que sim, mas vocês sabem que o Corpus Sussureano é imenso e diversificado. Ele cobre quase meio século de uma produção caudalosa e robusta e tais características que combinam amplidão e profundidade certamente se revelam um sedutor convite à pesquisa, mas também uma rigorosa imposição de limites à ambição do pesquisador em função da extensão do trabalho a ser desenvolvido. Vocês sabem que o Sussure tem mais de 30 mil folhas escritas, ele tem a primeira publicação em 1879, um livro difícil de ler, e tem variados artigos, os manuscritos dele se dividem em muitos temas, anagramas, iselatina, lendas germânicas, tem também as cartas deles, então ela é realmente extensa, volumosa e de uma profundidade inacreditável, então isso dificulta bastante. Mas dessa forma, a questão sobre a formação do linguista, a gente verifica que pode ser recolhida em mais de uma das inúmeras fontes sussurianas, evidentemente em vários dos manuscritos dele, o Genebrino se propõe a tratar da natureza da língua, mas também a respeito da formação do linguista, não é? E não só dos seus manuscritos, também no curso de linguística geral. Eu não trago hoje para vocês nada que ele fale no curso de linguística geral sobre a formação do linguista, eu vou me dedicar unicamente ao manuscrito souvenir, mas é evidente que vocês podem recuperar no curso de linguística geral muitas passagens em que ele fala a respeito do linguista propriamente dito. Bom, justamente por isso, por haver falas do Sussir em tantos lugares sobre a formação linguista, é que um dos primeiros cuidados metodológicos do pesquisador da fortuna sussiriana diz respeito ao recorte do corpus. Nós sabemos que Sussir raramente abandona uma questão, mesmo com o passar do tempo ou a mudança de tema, muitos pontos se transformam no decorrer da sua elaboração e de acordo com o tema escolhido, mas eles estão presentes em variados materiais de épocas distintas. O manuscrito souvenir foi escrito em 1903, ele ocupa um caderno pequeno totalizando 20 folhas escritas não em sequência e nem totalmente preenchido. Ele ficou conhecido apenas na década de 50 do século passado e está arquivado na Biblioteca Pública de Genebra desde 1950, portanto. Quando ele chegou à biblioteca, ele foi catalogado pelo Godel, que em função da sua importância, a importância desse manuscrito histórico e teórico, ele se propôs a transcrevê-lo e publicá-lo, o que aconteceu em 1960. Vocês vejam, ele chegou em 1950 e a publicação só acontece em 1960. O trabalho com o manuscrito realmente é demorado e requer alguns cuidados. Ele foi publicado na revista Caia Ferdinando Sossir, que é editada pela livraria Droz, na Suíça, e não temos ainda uma tradução desse manuscrito em português. E ele, de fato, é muito citado nos meios exclusivos de pesquisa da fortuna sossiriana, mas ele não é muito trabalhado. A ausência de muitos trabalhos aprofundados sobre os souvenirs talvez se explique por duas características importantes dele e que caracterizam o seu tema central. O seu conteúdo gira fundamentalmente em torno do único livro publicado por Sossir conhecido por Memoir, que versa sobre o sistema primitivo das vogais nas línguas indo-europeias. Esse livro, publicado em 1879, notem que várias vezes se diz que o Sossir nunca publicou. Ele publicou esse livro em 1879 como resultado dos estudos que ele tinha realizado em Leipzig. A grande questão trazida por Sossir no souvenir, nesse manuscrito que fala sobre o Memoir, gira em torno de uma questão teórica do grego antigo e também a melindrosa discussão sobre a questão do plágio. O primeiro é de grandes dificuldades para o linguista do século XXI. Para vocês, mais propriamente dito que eu sou uma linguista do século XX. Então, trabalhar com grego antigo não é fácil para os linguistas do século XXI nem do século XX. Nós temos parco conhecimento das línguas antigas e suas questões teóricas, fundamentalmente. Apenas o especialista em grego antigo se sentiria à vontade diante de tal tema. E a segunda questão desse manuscrito ela supõe dificuldades diferentes envolvendo uma questão delicada para qualquer autor de uma área acadêmica consolidada, especialmente quando envolve um autor da monta de Sossir. Talvez por isso o manuscrito seja pouco trabalhado, embora seja muito interessante do ponto de vista histórico e teórico. além disso, o próprio Memoir, único livro publicado por Sossir em Vida e tema dos souvenirs, não teve o merecido destino, como lembra a estudiosa desse trabalho do Genevino, Amarri José Beguelin. Ela diz o seguinte, A história das ciências oferece situações paradoxais. O Memoir, lugar de ruptura epistemológica, ao mesmo tempo síntese e deslocamento do saber linguístico de seu tempo, levado a cabo pelo jovem Sossir com um talento mozartiano, foi lentamente, mas com certeza, ofuscado durante o século XX pelo curso de linguística geral. Então, vejam, o Souvenir se refere a um Memoir que foi escrito pelo jovem Sossir e ser reconhecido por todos. Mas o Memoir ficou sobre a sombra do CLG. Mas para além da sombra que o CLG tenha feito e certamente fez, o Memoir é preciso unir. O Memoir é preciso lembrar que na história do Genevino, de genialidade reconhecida mundialmente há mais de um século, se cruzam o sucesso e o fracasso das suas obras. Tanto um quanto o outro, o triunfo e o infortúnio, podem incidir sobre a mesma obra, Memoir ou CLG, em tempos ou lugares que suscitam interpretações diferentes. Talvez seja isso, afinal, que faça com que Sossir seja considerado um autor clássico. O manuscrito que trazemos para essa reflexão pode, de uma certa forma, oferecer elementos que joguem luz sobre a posição do próprio Sossir a respeito das polêmicas que sustentam recepções tão diversas da sua produção. especialmente essa que ele experienciou com a publicação do seu único livro autoral em vida. Contudo, devido à complexidade do manuscrito, nós dirigiremos a nossa atenção a um foco específico da exposição de Sossir. Trata-se do lugar que o seu interlocutor ocupa no relato do seu percurso de formação do linguista. E quem é o interlocutor do Sossir? É o Wilhelm August Stryber. Eu coloquei o nome dele ali no PowerPoint. O Stryber é um indo-europeísta, mais especificamente germanista, que, à época da escrita do Souvenir, era professor na Universidade de Munique, na Alemanha, e, no passado, tinha sido colega do Sossir. Dois aspectos dessa interlocução, então, vejamos, ele escreve esse manuscrito com o objetivo de enviar para esse seu colega Stryber para o Stryber guardá-lo, guardá-lo para o caso de alguma necessidade. Então, dois aspectos dessa interlocução merecem nossa atenção. Primeiro, a horizontalidade da relação e, em segundo lugar, a cumplicidade teórica. Tal perspectiva vai nos permitir pensar da escrita sossiriana momentos da sua rememoração muito particulares, mas também é preciso admitir bastante laterais nas discussões sobre a formação do linguista. Talvez por isso eu tenha escolhido trazer esse trabalho num evento organizado por jovens pesquisadores, porque são questões bastante laterais nas discussões sobre a formação do linguista. Sossir anuncia esse manuscrito em uma carta Stryber. ele diz o seguinte, é esse fragmento de manuscrito que eu coloquei para vocês na tela e que eu transcrivi abaixo e vou ler para vocês agora. Então, a primeira coisa que o Sossir diz, é para esse caso eventual que, em sequência, é uma carta do professor Stryber, que eu tenho que foi para mim a origem dessas reflexões, eu pedi em fevereiro ao próprio senhor Stryber, que ele mesmo de me fazer o favor de ser o depositário desse manuscrito de lembranças pessoais, provisoriamente. Vejam que quando o Sossir diz é um manuscrito de lembranças pessoais, isso que autoriza esse manuscrito ser chamado desde que foi conhecido de souvenir, que é lembrança em francês. Então, o Stryber, que viveu entre 1864 e 1925, portanto, mais jovem que o genebrino, e chamado por ele de colega em diversas cartas, parece ter desfrutado de uma convivência amigável com o Sossir e certamente circularam pelos mesmos meios acadêmicos da Alemanha. Dessa forma, o alemão, enquanto indo-europeísta e com formação muito parecida com a do suíço, também se deteve em pontos teóricos tratados no memoir. E, além disso, reconheceu neste, no memoir, a autenticidade das reflexões do Sossir, com quem ainda mantinha contato mais de duas décadas depois da sua publicação. Então, eles tinham uma longa interlocução através de cartas, essas cartas também estão na Biblioteca de Genebra e tem já uma publicação a respeito delas. Assim, o Sossir escolhe anunciar essa carta ao interlocutor constituído na horizontalidade das suas relações e também é a ele que pretende confiar esse relato tão importante. Vejam, Sossir diz, eu o deposito, esse manuscrito, não é? Eu o deposito com inteira confiança entre as mãos desse respeitável gentil colega. E, rasurado embaixo, ele diz, o que só me arrependo de nunca ter feito por ocasião de, e daí ele interrompe a escrita dele. A declaração de confiança de Sossir traz em seguida sobre as azuras um arrependimento de já não ter feito esse relato antes. Mas ele se detém e não segue a sua exposição pela linha do que em português é contemplado exemplarmente pelo futuro do pretérito, aquilo que poderia ter sido. É o passado simples, o tempo em que a sua língua particularmente lhe otorga para designar algo que é passado e acabado no passado a forma preferida por ele em muitos momentos dessa narrativa. E é nessa tensão entre algumas formas no qual o passado pode se reapresentar que o Genebrino escreve um texto com a proposta de recolocar a partir das suas lembranças os fatos que foram decisivos na sua formação e enviar ao seu colega. A horizontalidade da relação entre o Saussure e seu interlocutor pode ter sido influência no tipo de lembranças trazido por Saussure nos souvenirs, bem como a forma de escrito desse manuscrito. Note-se que ele retoma lembranças pessoais e particulares trazidas da sua vivência em família e ele não hesita em avaliar seus primeiros interesses pelas questões linguísticas como admiração infantil ou então entusiasmo ingênuo. Uma confissão assim tão desprovida de reservas parece influenciada pelo tipo de relação com seu interlocutor e nos favorece muito a refletir sobre a formação do linguista. É assim que em seguida nos souvenirs ele privilegiará duas figuras do seu entorno familiar com as quais conviveu no período da sua infância. O vizinho da sua casa de campo da família e o avô materno. Os dois surpreenderam como grandes influenciadores do linguista que ele se tornou e ainda mais porque a experiência que cada um desses traz é de frustração. Nós já veremos de porquê. Então, Sossir, ao compor o seu memorial, lembra-se da leitura que fez do livro de Adolfo Pité, que era o vizinho da casa de campo e o nome do livro que o Sossir leu é Origens Indo-Europeias e ele escreve o seguinte. Vocês têm, então, o fragmento do manuscrito do Sossir e, em seguida, vocês têm a transcrição desse manuscrito. Bom, ele diz o seguinte. A ideia do livro e de toda a linguística da época encontrar a vida dos portos desaparecidos me inflamava. Um entusiasmo inigualável em sua ingenuidade e não tenham lembranças mais requintadas ou reais de prazer linguístico do que aquelas que ainda hoje vêm a mim das bafuradas dessa leitura de infância. O Sossir escreve isso em 1904. Ele morre em 1913, portanto, nove anos depois. Então, vejam, nove anos antes de morrer, ele rememora a leitura desse livro que foi escrito pelo Amigo da Família em 1850. Então, é digno de marca essa recordação que lhe diz alguma coisa sobre a sua formação, sobre o que ele já realizou nessa mesma área, enfim, sobre o linguista que ele se tornou. Mas algumas lembranças familiares parecem também ter contribuído para esse desfecho. O fragmento seguinte, destacado por nós, é muito instigante, porque o que temos são algumas lembranças poeris da sua infância com o avô materno que lhe chegam quando ele se pergunta sobre os fatores que concorrem para ele se transformar em um certo tipo de linguista. vejam, vocês têm um manuscrito ali também e a transcrição abaixo. Sossir diz, aliás, Sossir escreve, vocês veem que a característica do manuscrito de Sossir é sempre essa, com muitas azuras, com frases inacabadas, com espaços em brancos, com incisos que vocês têm no lado esquerdo da folha e também incisos abaixo, vocês percebem que não é uma leitura muito linear. Eu fiz uma transcrição desse fragmento de uma forma mais linear para facilitar a nossa leitura e o nosso entendimento. Então, Sossir escreve, É verdade dizer que encontrei ao mesmo tempo outro alimento para os meus gostos linguísticos na biblioteca do meu avô materno, o comandante Alex, e também por suas conversas, porque ele era um eminente amador de pesquisa etnológica e etimológica, sem método, mas cheio de ideias. Quanto à sua outra paixão, a construção de iates sobre um princípio matemático, ele nunca encontrou um princípio com os iates que ele lançou no lago de Genebra para a sua diversão. Mas a ideia de construir um barco com base nesse raciocínio ainda não tinha sido deixada de lado. Por isso, ele era um espírito apropriado à condução de pesquisas. Esse excerto das memórias de Sossir nos fornece alguns elementos para pensarmos a constituição propriamente do linguista, a partir também da sua constituição como sujeito e a sequência do manuscrito é ainda mais generosa nesse aspecto. Sossir busca elementos que justifiquem o seu precoce interesse pela linguística. Por volta dos 15 anos, sem nenhuma formação específica, ele já se dirige ao trabalho de escrita com o tema da linguística da época e, ao rememorar essa iniciativa, ele confessa sem muitas reservas. Vejam, ele diz, a paixão desmedida pela linguística tomava conta de mim, evidentemente desde essa época, essa época por volta dos 15 anos, porque eu ainda não tinha aprendido nenhum rudimento de grego na escola, mas senti-me maduro para esboçar um sistema geral de linguagem destinado ao Adolphe Pté. O Adolphe Pté, que era vizinha da casa de campo deles e tinha escrito o livro Origens das Línguas Indo-Europeias. Claro que, para quem conhece o trabalho de Sossir, chama a atenção o termo sistema presente nesse escrito destinado ao Pté, tão precocemente. Sossir é conhecido pela noção de sistema que deu origem ao que depois ficou conhecido por estruturalismo. Contudo, o fundamental que a nossa reflexão nessas linhas de Sossir é a paixão com a qual ele se refere à linguística. O motor do seu trabalho inicial é o facínio e não o conhecimento. Ao retomar esse aspecto da sua relação com a área que se dedicou toda a sua vida, ele certamente não menospreza o conhecimento, mas ele dá destaque ao entusiasmo que sempre o moveu, inclusive em direção ao conhecimento. Retomando, então, as lembranças de Sossir, se pode dizer que o seu escrito sobre um sistema geral da linguagem enviado ao que ele chama de venerável Adolfo Pté e que foi devolvido com palavras de incentivo para seguir em outra direção, ou seja, quando o Pté leu o manuscrito dele, não esse manuscrito que ele enviou ao Pté que falava sobre um sistema geral das línguas, o Pté não incentivou a continuar naquela direção, disse que estava muito interessante, que era muito legal, mas que ele deveria procurar outra direção de reflexão sobre as línguas. Bom, então, essas lembranças passam sobre esse primeiro contato com o livro do Pt, com uma escrita sobre isso e encaminhamento para o próprio Pt e a recusa daquilo como um bom texto, em segundo lugar, com as experiências com o avô que passavam pela biblioteca da casa, com as atividades do avô de pesquisas etimológicas amadoras, segundo o próprio Saussure, e mais especialmente com as experiências do avô pela busca de um princípio matemático de construção de artes que naufragavam. São, portanto, duas experiências de fracasso, de certa maneira. Contudo, Saussure narra essas lembranças com grande admiração pelo espírito de pesquisa do avô, que ele dirá que é sem método, é cheio de ideias. E também é com encantamento que ele lembra do livro de Pt. Ele fala eu não tenho lembranças mais verdadeiras de fruição linguística do que aquelas que me veem ainda polufadas dessa leitura de infância. O Saussure invoca, portanto, as lembranças de infância que podem ser ligadas às atividades profissionais que ao longo de sua vida desenvolveu e também relacionadas à maneira como o Saussure se dedicou a elas. A linguagem manteve-se sempre como seu tema único de ocupação durante toda a sua vida. E a pesquisa foi o método, foi a maneira pelo qual ele sempre perseguiu os estudos da linguagem. Então, a relação de causa e efeito aqui pode ser pressentida no texto no linguista, mas também pode ser ao contrário. Ou seja, o genebrino pode evocar essas lembranças a partir da atividade que desenvolve a época em que escreve. É o dilema das reminiscências. Nós nunca sabemos se estamos evocando ela a partir de uma experiência atual e com isso modificando as lembranças ou se as lembranças estão vindo para iluminar a experiência atual. Mas o importante talvez seja assinalar o fato de que só se encontra elementos para amparar a sua formação em algumas lembranças da infância o que pode ser narrado a Stryper em virtude da horizontalidade da relação entre eles. Mas além disso é preciso evocar também além da horizontalidade da relação entre eles a cumplicidade teórica necessária para falar do memoir já que a relação entre ambos os linguistas era diretamente ligada por esse tema específico. Já a primeira folha dos souvenirs nos trará o aspecto que o leva a escrever esse arrasoado sobre a sua formação. Eu coloco mais um fragmento do manuscrito chamado Souvenir e a transcrição abaixo. Isso está então já na primeira folha. O Sossir diz assim não há quem ao julgar esse livro que era o memoir que foi publicado em 1879 então não há quem não deva muito legitimamente e naturalmente supor que esse livro é um dos frutos bons ou ruins que são diretamente saídos do jardim de Leipzig e ele tem ali uma série de incisos e de rasuras. bem Sossir então não escreverá simplesmente sobre o memoir mas sim sobre a origem intelectual desse livro por isso que ele inicia a primeira folha do relato apresentando o fragmento anterior a esse que eu mostrei para vocês em que ele apresenta a Universidade Alemã de Leipzig e as excelentes condições de produção desse trabalho na época em seguida ele apresenta o próprio memoir colocando a questão teórica que sustenta o mesmo então vocês veem que quando ele está falando da Universidade quando ele está falando das condições de produção ou seja dos seus colegas das pesquisas que eram desenvolvidas nesse espaço ele está falando da sua formação institucional então ele mesmo leva em consideração as várias coisas que tornaram linguista e ele finaliza essa folha do caderno entre rasuras indicando portanto isso que nós vemos ali uma dúvida sobre a origem das reflexões que constituem o seu único livro publicado o lugar que Steinberg ocupa enquanto destinatário do relato enquanto seu primeiro leitor e que opera nessa narrativa como um interlocutor acaba também funcionando como um elo entre Saussure e o seu lugar de formação e também como um elo como tema que estava em disputa por autoria o linguista alemão estudou nos mesmos lugares que o suíço e conhece bem o tema do memoir o que permite uma certa cumplicidade teórica que a partilha constante de cartas a testas essa relação portanto permitiu associar um certo lugar de escrita no relato que envia ao linguista alemão ele pôde ir além das lembranças de infância sentiu-se a vontade para evocá-las e passar a questões mais teóricas que foram vivenciadas primeiro enquanto um jovem rapaz e depois na academia na universidade ele conta também uma experiência que viveu no que hoje chamaríamos de adolescência adolescência é uma construção histórica também em 1872 por volta dos 15 anos ele teve um ano que ele chama de perdido então o Saussure ali por volta dos seus 50 anos lembra como perdido esse ano que ele teve ali pelos 15 anos perdido e inútil na escola para o qual ele foi enviado entretanto o período de tédio no qual nada lhe interessava construiu um vazio um vazio que não foi inútil assim foi um vazio suficiente para algo aí se destacar vejam o que ele diz sobre o que lhe aconteceu aconteceu-me contudo durante esse ano descobrir algo que o acaso talvez não pudesse ter colocado diante dos meus olhos em outro lugar talvez isso sirva para nos pensar nesse para a gente pensar nesse ano nesse ano que alguns falam como perdido no ano da pandemia bom nesse momento ele recupera a ocasião em que deu que se deu o encontro com o texto do Heródoto que é o pai da história no qual só se percebe uma regularidade na mudança linguística o John Joseph que é historiográfico ele nos auxilia enquanto brasileiros do século 21 a entender minimamente o adolescente suíço do século 19 ele nos diz o seguinte aos alunos de então o Joseph diz aos alunos de então do século 19 eram rotinamente ensinados o dialeto ático o de Platão e de Aristóteles e os outros grandes pensadores de Atenas antes de passarem a texto de autores de outras regiões da Grécia e de suas colônias asiáticas onde as formas são diferentes Sossir foi exposto então inicialmente conforme ele lembra mais tarde ao texto do historiador Heródoto escrito no dialeto jônico da costa sudoeste do que é hoje a Turquia então nesse contato Sossir observa um aspecto do funcionamento da língua grega mas não demora ao adolescente descobrir em outras gramáticas do grego observações semelhantes dos autores dessas gramáticas a sua hipótese portanto não era tão nova entretanto embora conhecido esse funcionamento da língua grega estava envolvido por uma polêmica como observa também o John Joseph ele diz embora seja verdade que os livros do grego já dissessem há décadas que o Enes se tornou um líquido houve um período em que o reforço da prática etimológica fez com que dizer que um determinado som fosse alterado para outro som não fosse metodologicamente aceitável assim embora o rapaz o Socir tivesse sido atraído por um fenômeno linguístico que ele parecia surpreendente levando-o a sentir como se ele tivesse descoberto algo ele pôde verificar em seguida que não era algo ignorado na literatura a respeito da língua grega antes parecia algo bastante conhecido contudo essa polêmica de um som poder ou não poder passar para outro colocava o real funcionamento do fenômeno linguístico sob um véu e disso o Socir não teve consciência naquele momento então essa hipótese ao que lhe parece lhe sugeriu desdobramentos teóricos quatro anos depois antes ainda dos 20 anos ele já estava em Leipzig quatro anos depois do ano perdido ele já estava fazendo seus estudos formais em linguística formais institucionais em linguística na universidade alemã então conforme relato que trazemos para este artigo e várias cartas desse período Socir apesar de dedicar-se enormemente à escrita do memoir durante esse período de formação ele não sentia vontade em Leipzig nem na universidade nem entre seus colegas ou entre os seus professores ele não era muito assíduo às aulas e não via a hora de finalizar a estadia na universidade alemã o que nos lembra uma passagem do romance do Joyce o artista quando jovem na qual o narrador ao referir-se ao personagem principal que é o jovem Dédalus ele conclui abre aspas para o fragmento do texto do Joyce estava destinado a aprender a sua própria sabedoria separado dos outros ou a aprender sozinho a sabedoria dos outros vagando ele mesmo por entre ciladas do mundo parece um pouco o percurso do Socir por Leipzig bom o fato é que o memoir se faz nas circunstâncias peculiares e nessa obra que foi por um lado aclamada vocês viram a Beguelã falando que era de uma obra genial foi aclamada e por outro lado também foi ignorada tanto que provavelmente poucos de vocês conhecem essa obra se lê a mesma hipótese que Socir traz desde a leitura do Heródoto a qual essa hipótese se espraia para outras línguas observada traduzindo-se aqui de forma muito resumida no que foi chamada de vocalização da nasal e o souvenir esse manuscrito que eu estou apresentando para vocês ele tem esse argumento central situar a origem do memoir em uma experiência mais longínqua do que aquela vivida em Leipzig lugar onde alguns supõem a sua precedência como vimos Socir dizendo na primeira folha desse manuscrito qualquer um poderia dizer que o memoir é fruto do jardim de Leipzig mas ele vai complementar logo em seguida eu reproduzi para vocês um manuscrito um fragmento grande do manuscrito mas o que eu trago de fato para a nossa discussão é o inciso que está do lado esquerdo e que eu transcrivi logo abaixo então a respeito de dizer que o memoir vem do jardim de Leipzig qualquer um diria isso ele diz no início do manuscrito ele diz logo depois se o julgamento é este ao ler este manuscrito que é o souvenirs veremos que ele se encontra a uma distância muito grande da verdade julgar que o memoir tenha saído diretamente de Leipzig está a uma distância muito grande da verdade que é um julgamento que não corresponde quase nada e ele coloca de nenhuma maneira rasurado a realidade dos fatos ou seja o memoir não saiu do jardim de Leipzig as rasuras incisos buscam modalizar uma afirmação assim tão forte e que o manuscrito como um todo não desmente mas o que isso nos traz sobre a formação do linguista talvez seja uma aposta na qual se valorize a relação do linguista com as línguas vejam que o Saussure fala muito do encontro dele com o grego então ele talvez esteja valorizando essa aposta na relação do linguista com as línguas e não especificamente com a linguística o fato é que determinada hipótese já tenha deixa eu recomeçar é preciso considerar um aspecto importante que o fato que determinada hipótese a respeito da passagem do N para uma vogal ou seja de uma nasal para uma vogal o fato de que determinada hipótese já tenha sido inventada não é por outros gramáticos daquela época ou então não se sustente teoricamente pode não ser o fim dessa hipótese pode ser somente um indício de que esse aspecto observado na língua não sustentava uma hipótese propriamente mas esse aspecto talvez fosse parte de uma hipótese foi o que se revelou no memoir então percorrer a língua e depois a linguística é o que se recolhe dessa fala do Saussure no entanto como se vê no próprio memoir e na leitura que se faz dele esse caminho realizado pelo Genebrino é apagado muitas vezes se trata Saussure como um linguista de gabinete inclusive esquecendo todo o trabalho de campo que ele fez com o lituano bem concluindo apesar desse manuscrito o souvenir não ter chegado ao seu destinatário ao Striper porque o Saussure escreveu mas ele não enviou ficou nas coisas escritas dele assim como a gente escreve tantas coisas e deixa no arquivo do nosso computador ele não coloca para circular então ele não chegou mas é possível considerar que o linguista alemão o Striper ele estava no horizonte do Saussure enquanto o Saussure escrevia e é dessa forma que a gente destaca essas duas características apontadas por Saussure na sua formação e nós alinhamos com a especificidade da interrupção em primeiro lugar como já tinha dito a vocês a horizontalidade da relação entre os dois em segundo lugar a cumplicidade teórica explicitada pelos estudos institucionais e também o interesse compartilhado e o conhecimento de detalhes do tema do manuscrito como atesta a correspondência entre eles considerando a especificidade dessa interrupção que sublinhamos aspectos da infância e da juventude do Genebrino como possibilidade de formação daquele linguista mas também que nos leva a pensar na formação do linguista de maneira geral a nossa leitura portanto permite destacar que Saussure ele encontra elementos para amparar a sua formação de linguista em algumas experiências da infância e das quais tem lembrança que Saussure recolhe de uma experiência de leitura na adolescência algo que ele acompanhou e frutificou em um trabalho na sua instrução formal de linguista especificamente e em relação à infância ninguém mais que Freud pode nesse momento da nossa empreitada nos franquear uma possibilidade de entender a pertinência dessas observações de Saussure o Freud diz o seguinte mesmo que a psicanálise não esclareça o poder artístico de Leonardo pelo menos torna para nós mais compreensível suas manifestações e suas limitações parece em todo caso que somente um homem que tivesse passado pelas experiências infantis de Leonardo poderia ter pintado a Mona Lisa e a Santana ter acarretado um destino tão melancólico para suas obras e ter embarcado numa carreira tão extraordinária de cientista é isso que o Saussure traz nos souvenirs um traço da sua existência que torna mais compreensível para ele e as suas manifestações e limitações e consequentemente mais acessível para nós a forma como um falante pôde entender como se tornou linguista além disso consideramos que o Saussure coloca o seu foco na sua relação com o grego especialmente na adolescência e é preciso destacar a importância que ele dedica aquele contato com o texto do Heródoto essa experiência que é digna de ser recordada 30 anos depois cuja impressão atravessou os tempos seguintes da sua formação e se impôs a instrução formal em linguista é digno de remarque o Milner no livro O Amor da Língua nos permite pensar esse acontecimento Milner finaliza o capítulo do linguista com a seguinte provocação mas quem pode ignorar que a todo instante do próprio seio do objeto definido o espectro da verdade pode se erguer testemunha da incompletude e do dilaceramento dos quais dependem tanto o gestuário das teorias quanto a permanência das qualificações acadêmicas após Milner afirmar durante todo o capítulo o pertencimento da linguística como domínio do discurso acadêmico regrado por rituais institucionais aos quais o linguista se dê na ânsia no dever de curvar-se ele finaliza lembrando que o próprio objeto a língua concernente a área e ao sujeito é que pode por fim mostrar o vazio espaço de criação para além do ritual assim o autorretrato do dissociir quando jovem um relato muito particular sobre a sua formação nos permite refletir sobre alguns aspectos muito pouco tratados da formação do linguista e que estão para além da sua instrução formal contudo não necessariamente dela isolados eu agradeço muito a escuta de vocês e fico à disposição para uma conversa bando oi oi professora muito obrigada pela explanação foi um prazer ouvi-la né falar um pouco mais sobre esse trabalho estamos aprendendo muito com a senhora e temos aqui alguns comentários né e algumas perguntas ah que ótimo o primeiro comentário ele foi feito né pela Micaela e aí ela ela disse o seguinte estou ouvindo essa trajetória do dissociir desde novo e pensando também na fala da Stefania ontem no minicurso ele parece iniciar com tanta paixão nos estudos de hoje ele parece iniciar com tanta paixão nos estudos de hoje não gente peraí desculpa estou ouvindo essa trajetória do dissociir desde desde novo e pensando também na fala da Stefania ontem no minicurso ele parece iniciar com tanta paixão nos estudos que hoje consideramos como parte da linguística mais pra frente considera que se tivesse que fazer um livro para delimitar os princípios da linguística o faria sem nenhuma paixão teria que abandonar seu prazer histórico na famosa na famosa carta sobre a insuficiência da terminologia é interessante isso né porque nessa carta é uma carta que eu citei na minha fala agora ele ele diz isso eu vou ter que que abandonar os estudos pelos quais eu tenho tanta tanta vontade de prosseguir escrever sem nenhuma paixão um livro que é necessário para a área mas eu digo que ele ele mesmo se desmente no seu no seu trajeto nem sempre o que a gente fala a respeito da gente é assim tão verdadeiro a própria trajetória do Saussure mostra que ele trabalhou com muita paixão as 30 mil folhas escritas que nós temos até agora deixadas por ele mostram a paixão com que ele se dedicou o tempo inteiro a esse objeto língua claro que o objeto língua não era pensado da mesma maneira como nós pensamos atualmente o objeto língua ele pertencia a um amplo espectro naquele momento a poesia as lendas mas é a marca do trabalho dele a Micaela tem razão a Stefânia tem um trabalho sobre as lendas germânicas e mostra bastante isso a paixão com que o Saussure se dedicava a cada tema inclusive o objeto da linguística que ele disse vou fazer isso por obrigação não é o que parece professora além dessa temos também a pergunta realizada pelo Lucas Chagas e aí ele diz o seguinte conhecer a história de Saussure nos ajuda a pensar no percurso de amadurecimento de um pesquisador ao seu ver o que é contemporâneo de Saussure na vida dos mestrandos e doutorandos hoje olha é bem difícil dizer viu Lucas pergunta pergunta bastante delicada a sua porque olha só você tem um espaço de formação que é um espaço institucional que é o espaço acadêmico e esse é um espaço que as pessoas compartilham em determinados grupos é o que eu chamo de particular é um espaço particular por exemplo ao sudeste do Brasil ao sul ao nordeste ao norte em que você tem experiências históricas diferentes e que faz portanto com que esses espaços acadêmicos se diferenciem entre si e daí o que marca a formação de um linguista nesses espaços vai se diferenciar conforme a particularidade desses lugares eu fiz a minha graduação no sul do Brasil na Universidade Estadual do Oeste do Paraná num curso noturno e depois eu fiz o mestrado na Universidade Estadual de Campinas e depois eu vim trabalhar na Universidade Federal de Uberlândia são três espaços institucionais de formação muito diferentes e que respondem por espaços de formações diferentes não é só porque um é diferente do outro eles têm história que dividem com outros por exemplo a Unicamp uma parte da sua história se divide com as outras universidades do estado de São Paulo com a própria USP e que é muito diferente das universidades do sul do país que é muito diferente das universidades de Minas Gerais que tem outra natureza então você tem uma particularidade de formação que é específica de cada um desses grupos e que talvez compartilhem entre si talvez não compartilhem muito dela entre si mas não se repete totalmente por outro lado além dessa experiência particular institucional de formação você não se forma linguista só pela formação institucional o que te leva a chegar na instituição e querer essa formação são caminhos diferentes e é isso que o Susser traz nesse manuscrito quando ele lembra a experiência do avô fazendo tendo hipóteses a respeito de um barco que funcionasse a partir de uns princípios matemáticos e ele a partir dessa hipótese ele experienciando várias vezes e se frustrando mas tentando de novo então ele traz isso como uma lembrança ele já um pesquisador consolidado na área de linguista ele lembra isso como algo que influenciou ele a buscar a direção na pesquisa buscar o trabalho dele como pesquisador ele lembra disso vocês vejam que era o fracasso do avô porque os os barcos sempre naufragavam mas não era isso que era importante o importante é que você tivesse uma hipótese e que você procurasse testar essa hipótese e verificar quantas vezes fosse necessário até que você conseguisse ter uma hipótese melhor então uma experiência particular da vida dele a experiência dele com o grego quando ele encontrou o texto do Heródoto e ele diz naquele ano tão perdido foi a única coisa boa que me aconteceu foi me encontrar aos 15 anos com o texto do Heródoto quantos encontros singulares cada um de nós não tem com experiências linguageiras que determinam a nossa a nossa formação que determinam algumas das buscas que nós fazemos como linguistas e não só algumas buscas como até algumas respostas então ao que parece o que que a gente pode aprender com o Sossir daquele momento desse manuscrito e dessa retomada dele dessa narrativa que ele faz que o institucional é bastante importante na nossa formação é bastante definidor mas ele não é único não é a única coisa você tem experiências particulares da formação institucional e você tem experiências singulares como falante que talvez inspirem a a o seu o seu caminho e a sua formação como linguista é isso Lucas professora temos mais uma segunda pergunta do Lucas Chagas e aí ele diz o seguinte como pensar o lugar do linguista hoje na sociedade líquida e esquizofrênica em que vivemos como poderíamos ajudar linguisticamente a reconstruir a sanidade político-social bem Lucas você realmente está terrível hoje olha não sei se o o linguista ele ele consegue ter tanto poder talvez ele esteja um pouco pessimista diante de uma situação quando você diz uma situação política-social eu percebo também que essa é uma situação imersa no funcionamento da linguagem né e aí quando a gente fala por exemplo de fake news e podemos falar de vários outros fatos de linguagem que constitui essa situação política e social e você pergunta como é que nós podemos ajudar a sair desse desse lugar tão difícil que nós nos encontramos bom primeiro nós temos fatos de linguagem recentes que são mais novos esses fatos por exemplo vou dizer das fake news não exatamente da fake news como um fato uma notícia que não é verdadeira mas da maneira como ela tem sido utilizada o que é preciso é preciso pesquisa é preciso que as pessoas tenham bons fundamentos teóricos sobre linguística que consigam que tenham um espaço para se aproximar desse objeto que tem espaço para pesquisar para entender como funciona explicar como funciona nós estamos no lugar de quem faz pesquisa e transmite essa pesquisa para a formação de alunos então na medida em que a gente consegue informar tanto professores os linguistas em geral são formadores de professores ou são professores do ensino fundamental básico na medida em que você consegue partir do funcionamento da linguagem enxergar esse funcionamento da linguagem esclarecer ele e transmitir para outros eu suponho que você está fazendo já alguma coisa para mudar esse quadro não acho que seja só isso que seja preciso fazer é preciso que além dos linguistas outras pessoas também estejam engajados na modificação desse quadro bem aqui eu vou agora ler um comentário da Érica Daniela de Araújo que disse o seguinte é extremamente fascinante saber mais sobre Sossi ele marcou profundamente nossa área e não pudemos conforme o Beveniste jamais nos furtar de estudá-lo Érica tem o prefácio do curso de linguística geral ele não é muito lido e a sua fala me lembrou ele nesse momento porque no prefácio se diz assim que a única maneira de superar o Sossi é lê-lo de fato o curso de linguística geral ele é leitura obrigatória mas nem sempre ele é muito lido mas quando você lê o curso de linguística geral você se depara com com a novidade do curso é interessante ele tem mais de um século mas ele permanece ainda muito esclarecedor a respeito do funcionamento da língua e de fato a única maneira de superar o Sossi é lê-lo eu lembrei ainda de um outro prefácio que é o prefácio da edição espanhola da edição em espanhol publicado na Argentina do curso de linguística geral e o prefácio é escrito pelo amado Alonso e aí tem um momentinho em que o amado Alonso diz o seguinte ele fala que o Sossi é muito importante pelo que ele disse mas ele ainda é mais importante pelo que ele abriu possibilidade dos outros dizerem a partir da fala dele então nisso talvez que o Sossi seja considerado como fundador da linguística pelas possibilidades que ele abre pelos lugares que ele que ele te apresenta e que ele deixa a possibilidade de ir mais longe na linguística que é o que o Banveniste faz você cita lembra o Banveniste aí o Banveniste é um desses que retoma o Sossi e apresenta o grande alcance da obra sossiriana mas também apresenta os limites e diz eu me proponho então para seguir a partir do Sossi e a partir dos seus limites que é um tipo de leitura sobre o Sossi que eu gosto muito é bem temos aqui uma outra pergunta essa foi realizada pelo Manuel Veronese e ele diz o seguinte o termo epistolofobia que menciona no início está relacionado apenas as suas escritas de cartas dado o termo ou se refere a escrita como um todo como os manuscritos por exemplo Manuel epistolofobia na verdade o Sossir usa é ele mesmo que usa esse termo ele está se referindo a cartas epistolofobia é fobia de escrever cartas e é estranho porque ele escreve muitas cartas mas quando ele se refere a epistolofobia é justamente porque ele acha que ele escreve menos do que deveria que ele deveria algumas cartas que chegam para ele ele não responde imediatamente o Sossir respondia muito rapidamente as cartas e eu me lembro de quando estava na biblioteca de Genebra e estava lendo o material dele tem muita coisa você nunca sabe exatamente o que lê dentro daquelas 30 mil folhas que tem de manuscrito dele e eu peguei uma carta em que ele tinha escrito para o Correio de Genebra reclamando muito que uma carta que ele depositou em tal dia tipo no dia 9 ele depositou para alguém para um certo destinatário essa carta chegou ao seu destinatário carimbada como tivesse sido depositada no dia 10 e que isso era inaceitável então vocês vejam que ele era muito rigoroso com o fato de se eu recebi uma carta eu devo responder essa carta e devo responder ela num prazo muito determinado eu acho que isso é um pouco parecido com um agente com um e-mail se você demora três dias para responder um e-mail você fala olha desculpa explica porque você não pode responder um e-mail e se a nossa operadora não manda um e-mail naquele dia você vai se irritar com isso é um pouco isso que aconteceu com o Sossi então quando ele se refere a epistolofobia ao que me parece ele está se referindo ao fato dele não responder tão imediatamente todas as cartas que lhe chegam e talvez não escrever para as pessoas com as quais ele tinha contato tanto quanto ele tinha combinado com essas pessoas era a forma de contato não eram nem os telefonemas e nem os e-mails mas não é a única vez que o Sossi vai se referir a essa ausência de escrita tem uma carta que ele escreve provavelmente em 1894 a um colega dele que se chama Luiz A.V. em que ele diz assim é surpreendente os 30 anos de silêncio atrás de mim quando ele fala 30 anos de silêncio ele está se referindo portanto a uma ausência dele em alguns espaços é difícil de pensar qual porque ele estava dando aulas ele escrevia muitos tinha muitos manuscritos escritos mas ele não publicou mais ele não publicou a partir de 1879 quando ele publica o Memoir a partir daí ele publica alguns raros artigos e artigos pequenos apesar de importantes para a sociedade linguista da época eram artigos bem pequenos então quando ele se refere a 30 anos de silêncio ele parece também estar se referindo aquilo que ele supõe que ele deveria ter feito ele deveria ter escrito e publicado mais ele deveria ter se colocado mais na cena na cena da linguística do século XIX é isso Manuel que você estava estava pensando professora aqui eu tenho uma outra pergunta só que ela está relacionada com a questão da linguística aplicada mas eu vou fazer para a senhora a Andreia Cristina ela faz a seguinte pergunta como trabalhar a linguística aplicada em sala de aula Andreia tudo bom Andreia você tem que perguntar para os linguistas aplicados é verdade é verdade na nossa área tem tem uma grande especialização as pessoas vão se especializando cada vez mais nas suas áreas e eu respeito muito a especialização das pessoas não me meteria a a te orientar como trabalhar em sala de aula sendo que sendo que os linguistas aplicados que é a área que você se interessa podem tem anos décadas de pesquisa a respeito disso eles são seus interdutores de preferência com certeza é bem além dessa né temos uma outra pergunta que é do Vânio Santos e aí ele pergunta para a senhora a seguinte questão a estrutura de Saucir ainda é mais predominante entre linguistas olha Vânio foi legal você ter feito essa pergunta viu porque o Saucir é conhecido por uma corrente chamada estruturalismo agora ele mesmo usou muito pouco a palavra estrutura e não era em sentido teórico não era um conceito de estrutura que ele se preocupava em fornecer então a noção de estrutura que se tem a partir do curso de linguística geral ela deve ao Saucir deve a teorização do Saucir a noção de sistema as pessoas leram o curso de linguística geral tomaram a noção de sistema e associaram ela a uma noção de estrutura e a partir daí se considerou então que o Saucir era fundador também do estruturalismo e a noção de estrutura na maneira como ela foi sendo lida a partir do curso de linguística geral ela foi sendo tomada por essa corrente chamada estruturalismo e ela foi sendo desenvolvida de maneiras diferentes de maneira que você tem o estruturalismo na Europa estruturalismos diferentes na Europa todos eles baseados no Saucir um estruturalismo muito diferente da Europa nos Estados Unidos talvez mais de um estruturalismo nos Estados Unidos no Brasil também nós temos um tipo de estruturalismo específico considerando que o Matoso Câmara que foi quem trouxe o Saucir para o Brasil ele ele teve o contato lá com Jacobson que tinha uma formação Sauciriana muito diferente mas também sofreu os efeitos do Bloomfield então a noção de estrutura é muito variada de qualquer maneira a noção de sistema do Saucir ela continua sendo para os linguistas mesmo que eles não citem a noção de sistema ela ainda não foi colocada em xeque a língua funciona como um sistema como esse sistema se relaciona com outros elementos os outros linguistas têm feito isso o tempo inteiro mas a noção de sistema permanece mesmo que não explicitamente bem professora o Bruno Rezende ele também fez uma pergunta para a senhora e ele quer saber se para quem quer fazer pesquisa com os manuscritos qual seria o primeiro passo como encarar esse tipo de dado olha Breno é uma pergunta boa porque relembra agora agora vou aqui seguir os passos relembra os meus primeiros passos dos manuscritos sabe bom nós sabemos que na formação que nós temos agora a gente não não aprende a lidar com o manuscrito como transcrever um manuscrito não faz parte da nossa formação isso é uma área mais específica da filologia e que não está mais presente nos cursos de letras e eu nem lamento isso não sabe tem tanta coisa num curso de letras que nós precisaríamos de tanto tempo que não seriam quatro anos suficiente para a gente aprender então eu vou te dizer como eu entrei nos manuscritos sabe primeiro por interesse é preciso que você queira bastante trabalhar com o Sossir e ler o que está no manuscrito em segundo lugar com calma e tranquilidade com o tipo de leitura que um manuscrito vai te te colocar ele vai te colocar numa outra posição de leitor você vai ter que sair da posição de uma leitura linear de uma leitura quantitativa de você ler um monte de coisas ao mesmo tempo você vai entrar num outro processo de leitura com manuscrito em segundo lugar vocês sabem que os manuscritos deles estão em francês então é preciso você ter algum contato com a língua francesa quando eu comecei a ler esses manuscritos eu tinha um parco contato com a língua francesa então ao mesmo tempo que eu lia o manuscrito eu ia aprendendo mais o francês para poder entender melhor o Sossir ia me habituando com a letra dele as letras são muito diferentes ia me habituando tentando entender qual o funcionamento das rasuras e dos incisos dele e daí então depois de um certo tempo eu já tinha possibilidade de ler eu não digo que eu tinha facilidade de ler porque eu não acredito que haja facilidade para ler um manuscrito eu não digo que eu tinha tranquilidade para ler porque eu não acho que se tenha tranquilidade para ler um manuscrito por exemplo se eu coloco uma folha de um manuscrito às vezes quando eu vou dar aula sobre o Sossir eu coloco uma folha de um manuscrito e vou ler essa folha junto com os alunos é de uma grande dificuldade para mim que já tenho mais de de duas décadas de trabalho com o manuscrito do Sossir então o manuscrito se lê palavra a palavra linha a linha sabe não é nem folha a folha às vezes se demora bastante tempo para conseguir ler uma folha então para quem quer trabalhar com o manuscrito é primeiro preciso isso quero trabalhar com ele vou deixar vou me deixar levar para uma outra posição de leitor que não é essa que eu tenho vou construir essa outra posição de leitor em seguida ele deve ler já a bibliografia a respeito do trabalho com os manuscritos do Sossir e claro que a bibliografia sobre os manuscritos do Sossir ela é muito mais extensa existe há muito mais tempo na Europa mais especificamente na França mas também na Alemanha mas nós temos atualmente uma bibliografia em português muito grande se você colocar manuscritos do Sossir no Google você encontra muito artigo a respeito mas também entre no nosso site do grupo de pesquisa que é www.sossir.com.br lá vocês encontram uma vasta bibliografia a respeito do Sossir e trabalham com os manuscritos então a cada vez que você lê um artigo sobre os manuscritos você vê como se trabalha com os manuscritos você entende que abordagem você tem que fazer e você já consegue se posicionar a respeito de que trabalho você quer fazer com os manuscritos claro que você pode ter vontade de trabalhar com algum manuscrito que não esteja sendo apresentado no artigo esteja sendo indicado mas não apresentado por exemplo aí você tem que ir até eu ia dizer até Genebra porque foi o que eu fiz eu fui até Genebra em 1999 século XX ainda mas agora você não precisa mais você vai ao site da biblioteca pública de Genebra e lá você encontra uma lista de manuscritos do Sossir e você pode entrar em contato que tem um e-mail já lá como entrar em contato para adquirir a cópia do manuscrito você entra em contato solicita a cópia e eles te mandam um link para você baixar o seu manuscrito em PDF eles solicitam também que quando você for publicar o manuscrito você você peça autorização para para biblioteca não é porque esses manuscritos estão sob a guarda da biblioteca pública de Genebra então é isso primeira coisa quero tenho paciência para me posicionar num outro lugar de leitor e aí é percorrer a bibliografia chegar até os manuscritos não é impossível é difícil como qualquer trabalho na linguística e eu não acredito que seja só na linguística qualquer campo de pesquisa ele ele não é simples ele não é fácil não é tranquilo professora temos uma outra pergunta que foi feita pelo Rafael Carreiro que dialoga bastante com isso que a senhora acabou de nos explicar inclusive a senhora já respondeu parte dessa pergunta mas aí como ele cita a questão de ferramentas computacionais aí eu vou fazê-la aqui agora para a senhora certo é possível pesquisar os manuscritos de Sossi por meio de ferramentas computacionais enfim existe um corpus eletrônico dos manuscritos que possa ser analisado semi-automaticamente esse tipo de análise contribuiria para o estudo dos manuscritos Rafael como eu queria esse corpus Rafael assim para trabalhar então eu já te respondo essa pergunta contribuiria para os estudos linguísticos sim olha o o círculo Ferdinand Sossir que é um espaço de trabalho de Sossirianos na Europa assim como o grupo de pesquisa Ferdinand Sossir no Brasil eles têm estudado obter um financiamento para fazer esse esse corpus eletrônico do manuscrito isso não é de agora eles estudam isso já há mais de uma década eles chegaram a fazer uma pequena amostra desse estudo e colocar disponível no site da Biblioteca Pública de Genebra mas foi tirado do ar logo depois então eles não conseguiram ainda fazer essa essa grande façanha que todos nós pesquisadores esperamos muito que é você ter um corpus disponível eletronicamente que você possa percorrer a partir de ferramentas eletrônicas que facilitam tanto a nossa vida com outros tantos corpos então neste momento ainda não temos isso estamos à espera professora tem uma outra pergunta aqui está com o nome de mãos e línguas eu não vou poder identificar a pessoa mas pergunta seguinte quando estamos estudando quando nós estamos estudando nós escrevemos ideias que nos equivocamos no estudo com os manuscritos existem trechos dele que são refutados pelo próprio Soussi já que seria um protótipo sim essa é a coisa mais legal porque vejam o Soussi escreve desde ali por volta dos seus 15 anos até os 57 anos quando ele ele morre então são mais de 40 anos que ele escreve escreve sobre língua então a primeira coisa ele não mantém as mesmas ideias do primeiro manuscrito até o último e é isso que interessa ele tem ele vai elaborando os conceitos e na medida que ele elabora esses conceitos ele retoma elaborações anteriores e ele ele mesmo refuta suas próprias elaborações e dá um passo adiante é o caso por exemplo do conceito de língua e de linguagem no manuscrito de 1891 que é conhecido como primeira conferência ele fala que a a linguagem ela é apenas a generalização de língua e diz assim língua e linguagem não é senão uma generalização da outra e nós sabemos no curso de linguística geral quando ele está dando as aulas já no começo do século você vê ele fala isso em 1891 quando chega no começo do século quando ele está dando as aulas ele já tem um conceito muito específico para a língua e um conceito muito específico para a linguagem ele já não sustenta mais o que tinha dito em 1891 então isso acontece inúmeras vezes no processo de trabalho dele e daí é próprio da elaboração teórica e da investigação de um linguista também como nós fazendo o nosso trabalho espera que a gente avance nas nossas elaborações que a gente não mantenha as mesmas coisas que disse no início do nosso trabalho 40 anos depois que a gente continue repetindo as mesmas coisas que a gente tenha feito algumas elaborações a partir das pesquisas a partir da interlocução com os nossos colegas e que a gente já possa dizer outras coisas e é assim acho que o que eu mais aprendo com o Sossi é isso ele é um linguista exatamente como nós exatamente professora eu tenho uma pergunta e eu gostaria de saber como que tem sido para a senhora contribuir com a formação de jovens linguistas no contexto do PPGEL tendo em vista a área de linguística geral Laiane muito obrigada pela pergunta olha como tem sido para mim contribuir para a formação deles tem sido na verdade fantástica a interlocução porque quando eu dou disciplinas muito ligadas à linguística geral como você sabe e quando eu dou uma disciplina de linguística geral vem alunos de toda a área de formação para as disciplinas e aí quando eu trago as ideias da linguística geral e mais especificamente as ideias do Socir que é meu objeto de estudo há tanto tempo o que acontece é uma interlocução ele já começa a relacionar isso com as áreas específicas de trabalho deles começam a elaborar a partir disso me devolvem então no PPGEL espaço meu de trabalho já há mais de dez anos tem sido muito um espaço de interlocução um espaço de troca de vai e vem e também se você quer saber o que é mais gostoso é chegar e levar o trabalho que eu tenho feito o trabalho com os manuscritos e ver as pessoas se interessarem fortemente ver neles a mesma paixão de linguista que a gente vê nesse manuscrito do Socir não tem experiência melhor do que você ver um linguista informação e nessa paixão com o seu trabalho é a mesma experiência que vocês tiveram com o manuscrito do Socir agora Obrigada professora vou ver aqui se tem mais alguma outra pergunta mas eu acredito que não tem mais são comentários mesmo elogiando a exposição da senhora todas as perguntas foram respondidas da melhor forma possível de acordo com os comentários e bem eu acho que a gente pode encerrar por aqui caso não apareça nenhuma outra pergunta agora Laiane muitíssimo obrigada agradeço também muito aos intérpretes de Libra que estiveram comigo durante todo esse meu trabalho espero que eu não tenha dificultado muito a vida de vocês com algum termo mais complicado obrigado e agradeço imensamente a todos vocês que ficaram comigo durante todo esse tempo uma hora e meia que nós estamos juntos espero ter a oportunidade de encontrá-los novamente e parabenizo novamente a organização do evento ao PPGEL e agradeço o convite que me foi feito pelo Breno que teve a ideia da escola de verão de estudos linguísticos sucesso essa empreitada de vocês espero vê-los sempre todos os anos nessa escola de verão de linguística gostei do formato online achei democrático achei que dá acesso a participação de pessoas do Brasil inteiro e mesmo de fora do Brasil gostei da experiência obrigado e parabéns a todos professora nós que agradecemos mais uma vez a participação da senhora eu tenho certeza que as ideias apresentadas elas são muito importantes para as pesquisas que estão em desenvolvimento na área de estudos linguísticos muito obrigada aproveito também esse momento para poder agradecer o nosso trio de intérpretes o Renan Rangel e a Yara que tornaram o nosso evento 100% acessível muito obrigada em nome de toda a comissão organizadora da Evel por fim eu aproveito também para poder lembrá-los que o edital para o ingresso nos cursos de mestrado e doutorado do nosso programa de pós-graduação em estudos linguísticos com entrada prevista para o primeiro semestre de 2021 está aberto para saber mais informações acessem o site www.ppgel.ileo.ufo.br e a seguir nós faremos um breve intervalo e retornaremos às 10h30 com a mesa redonda de encerramento que contará com a participação uma especial das nossas convidadas a doutora Micaela Parfume Coelho do IFMT e a doutora Érica Daniela de Araújo do Cefete que são linguistas egressas do PPGEL gente essa mesa ela está imperdível aguardamos a participação de vocês e até logo e aí Obrigado.